Atuando no mercado de sementes de soja há mais de 34 anos, a Petrovina Sementes posiciona-se hoje como uma das maiores empresas sementeiras do Brasil, oferecendo a seus clientes diferentes variedades que se adaptam às diferentes regiões e condições de nossa terra. Localizada estrategicamente na região da Serra Petrovina, no município de Pedra Preta, a Petrovina Sementes sempre se destacou pela introdução de tecnologias pioneiras aplicadas não só na produção de sementes, mas em outros processos como beneficiamento, acondicionamento, embalagem e armazenamento. Como a agricultura tem ganhado força na nossa região, a Petrovina Sementes promoveu um dia de campo na Fazenda Tamburil, para apresentar as tecnologias oferecidas pela empresa. Fabiano Bril, coordenador de vendas da Petrovina Sementes, nos fala um pouco das vantagens de adquirir essa tecnologia. A gente trouxe aqui, mostrando para os produtores a nova tecnologia, a gente agradece a todos os clientes da região aqui de Pons Lacerda, para nós é uma satisfação estar mostrando o que é a Petrovina, quem é a Petrovina. É uma empresa que está há 36 anos já no mercado de sementes de soja, consolidada, com marcas da Monsoy, Brasmax, Nideira, Soitec, Ima, agora entrando com novas tecnologias e o mercado da semente de soja vem mudando ano a ano. Então com novas tecnologias, todo ano a gente está trazendo novas novidades aos nossos clientes, aos produtores rurais. O que a gente percebe é que as pessoas também atenderam o chamamento e vieram conhecer de perto essas novas tecnologias em sementes. Sim, todo mundo está curioso, né, então assim, como eu falei, vem mudando ano a ano novas cultivares. Então aqui é uma região em pleno crescimento, então os produtores estão interessados em conhecer novas cultivares, variedades que se adaptam bem à região. Às vezes algumas cultivares que não se adaptam aqui, mas se adaptam em outras regiões, tipo o Sapezal, o Diamantino, essas outras regiões. Mas a gente vê aqui a adaptabilidade de todos os cultivares, estão muito bem, muito bonitos aqui no campo. André Victor é representante da empresa na região e se coloca à disposição para tirar todas as dúvidas dos agricultores. É uma satisfação muito grande por ter recebido esse produtor aqui hoje, né, um dia como esse daqui, bem chuvoso, né. Então a gente superou a nossa expectativa, né. A gente percebe que a marca vem trazer qualidade para a agricultura da região. Com certeza, né, isso é o que a Petrovina preza muito, né, a qualidade nossa, né. E a gente vem ganhando espaço aqui no Guaporé por conta, né, devido a isso, né, a grande, a qualidade nossa é muito alta, né. Para quem queira conhecer melhor a empresa, como que pode fazer? Entrar em contato comigo, eu sou representante comercial aqui de Faço de Comodoro até Cuiabá, né, Até o nosso parceiro, o agrícola do Vale, fica à disposição. Tiago Bortolini, da empresa do Vale, trabalha com o melhor da tecnologia em sementes. E por isso, aposta nas sementes Petrovina. Positivo, a gente fez essa parceria porque acredita muito na sementeira. Petrovina hoje, praticamente, é a melhor sementeira do mercado. Então a gente quer trazer não só as sementes, mas todos os produtos que a gente está trazendo para o nosso canal de distribuição, para a do Vale, são de primeira qualidade e de preço acessível para o produtor. Cristiano Zimpel, gerente da Fazenda Tamboril, aproveitou para agradecer todos aqueles que marcaram presença neste dia de campo. Mesmo com a forte chuva que caiu durante a manhã de sábado, eles não deixaram de participar, procurando conhecimento de novas tecnologias para implantação da agricultura na região oeste. É uma honra ter recebido todo esse pessoal aqui hoje, nesse dia de chuva, pessoal que veio de longe. E para conhecer novos materiais, trocar uma ideia, conhecer novas tecnologias, isso é muito bom para a região e para todos os produtores. Até porque, com esse engrandecimento da agricultura, quem ganha é a região, com a melhora também da economia. Com certeza, incentivar novos produtores, iniciar o plantio e divulgar a tecnologia, para todo mundo ter acesso a essa tecnologia.